Boa tarde, galera da Agros. A abertura dos Jogos Olímpicos em Paris valeu pelo espetáculo plástico apresentado, mas sobretudo pela mensagem que passou. Houve excesso, sim, e a comprovação veio com o pedido de desculpas dos organizadores do evento. Fora isso, foi um espetáculo memorável, culminando com o enredo final apresentando Céline Dion, interpretando com muita emoção a música Hino ao Amor. Foi de arrepiar. Os Jogos têm uma história que remonta à Grécia Antiga, 786 anos antes de Cristo, disputados na cidade de Olímpia e foram instituídos em homenagem aos deuses da época. Eram muito mais do que uma competição, representavam a paz entre as cidades que interrompiam a guerra para participar. Além de simbolizar a união dos povos, incitava a superação e preconizava fair play. Os primeiros Jogos da Era Moderna datam de 1896 e foram realizados em Atenas. Quem teve a ideia de organizá-los foi o francês Barão de Coubertin, que almejava a união entre as nações durante as competições. A França, com o seu show de abertura foi além, transformou os Jogos Olímpicos no modelo de responsabilidade social. Um exemplo a ser seguido. Um abraço, pessoal. Medalha de ouro na vida para todos. E até quinta que vem.